Trinta dias Dor ficou em seu lugar, vou deixar doer Eu sei que a gente ainda tem Coisas boas pra lembrar, pra ter Clareza pra pensar Não desejo pra ninguém Essa falta que me faz Eu sem você um dia mais Mais, não mais Ah, diz que sabe onde está Sua jura, seu desejo, diga que Só eu não vejo sua vontade de citar Me diz como acostumar Trinta dias sem seu beijo Trinta cortes no meu peito Pra você cicatrizar Diz que vai voltar Eu sei que a gente ainda tem Coisas boas pra lembrar, pra ter Clareza pra pensar Não desejo pra ninguém Não desejo pra ninguém Essa falta que me faz Eu sem você um dia mais Ah, diz que sabe onde está Sua jura, seu desejo, diga que Só eu não vejo sua vontade de citar Me diz como acostumar Trinta dias sem seu beijo Trinta cortes no meu peito Pra você cicatrizar Diz que vai voltar Ah, diz que sabe onde está Diz que sabe onde está Sua jura, seu desejo, diga que Só eu não vejo sua vontade de citar Me diz como acostumar Trinta dias sem seu beijo Trinta cortes no meu peito Pra você cicatrizar Diz que vai voltar Diz que vai voltar